A Polícia Civil do Estado de Rondônia, por meio da 1ª Delegacia de Buritis, com apoio da Delegacia Regional de Arquemes e da Polícia Militar do Estado de Rondônia, deflagrou na manhã desta quarta-feira a operação denominada como Bad Woy. A ação policial tem como objetivo combater os crimes de tráfico de drogas e a associação para o tráfico praticado na cidade de Buritis. A polícia revela ainda que os investigados possuem vínculo com facções criminosas. Durante a operação foram cumpridos 15 medidas cautelares expedidas pelo Judiciário Local, consistentes com 6 mandados de busca e apreensão domiciliar, 7 mandados de prisão preventiva, 2 mandados de intervenção provisória de adolescentes em conflito com a lei. Vale ressaltar que 2 mandados de prisão foram cumpridos na Unidade Prisional de Buritis. De acordo com as diligências investigadas, foi identificado que os traficantes se referiam aos entorpecentes como óleo. Legenda Adriana Zanotto